Essa é pra você Eu sei que você sempre joia a face Se apega a pouco, descarta os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho 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 Eu sei que você sempre joia a face Se apega a pouco, descarta os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar Louquinho Louquinho Você me deixou louquinho Chorando baixinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Louquinho